Ah, infelizmente não tá por perto, olha aqui, bandido, filho de uma mãe, sem vergonha, bandido, sem vergonha, bandido, bandido, ah, será? Será? Olha aqui, vamos lá, gente, não sabe o que fala, vai perseguir, não vai perseguir, meu carro tá ali lindinho, dá licença, quem perseguiu você, eu tô olhando pro bandido, deixa eu ver o bandido, tá protegendo o que? Tira a mão, não encosta em mim, quem tá encostando, retardada? Meu Deus do céu, olha aqui, bandido, olha aqui, nossa, podia perder o direito a voto.